Então pessoal, eu vou falar um pouquinho de Omnichannel e algumas boas práticas, enfim, do que esse novo conceito do mercado está trazendo para a gente. Omnichannel é uma palavra nova, ela tem talvez dois, três anos rolando no mercado, só que a gente tem que evitar o que aconteceu quando o social veio parar nas bocas da galera do e-commerce também. Porque o social foi apresentado muito forte como a nova ferramenta de conversão, uma nova área de atuação de agências, de clientes, enfim, e não virou aquilo que a gente esperava. O Omnichannel talvez tenhamos que fazer a mesma coisa. Por quê? Omnichannel é uma palavra que envolve multicanalidade, mas a gente não pode confundir multicanalidade com Omnichannel. A multicanalidade é ter vários canais de atendimento para os clientes, para os seus clientes finais. O Omnichannel é ter vários canais de atendimento, porém atender de forma igualitária, de forma igual nesses canais, seja numa loja física, seja no seu e-commerce, seja via smartphone, seja via PDV, enfim, seja via qualquer canal de atuação e de trabalho com os seus clientes finais. Quais são as boas práticas hoje? Principalmente entender o cenário, ter conhecimento do que é de fato o conceito de Omnichannel. Como a gente consegue trabalhar com o Omnichannel? Principalmente integrando todos os sistemas do logista, do cliente. Então, qual que é a grande dificuldade hoje? Integrar um estoque para um cliente que compra online e quer retirar, fazer um pick-up store na sua loja física? Esse é um dos grandes desafios do Omnichannel, porque eu preciso ter essa integração, seja via sistemas internos, ERPs, seja via integração de PDV. Outro ponto legal do Omnichannel é como a gente traz uma experiência boa de compra para o cliente para que ele retorne a esse canal que ele utilizou. Usabilidade, experiência de compra. O cara comprar, consultar no seu site, enfim, como um catálogo e retirar na loja tendo essa mesma experiência, tendo, sendo tratado como um cliente em especial. E como é tratado como um cliente especial? Ele comprou no seu site ou consultou, ele chegando na sua loja, faz um QR Code, evita que ele pegue fila, trate ele como um cliente especial. Um outro ponto importante para uma estratégia Omnichannel é saber colocar a sua marca como uma empresa de multicanal. Como é que eu coloco essa empresa, a minha empresa, com uma marca forte, com um branding forte, como uma empresa de atendimento com multicanal? Como a Amazon está fazendo agora. A Amazon hoje é uma empresa de multicanal, é o principal case de multicanal que a gente tem com loja física que eles abriram. Então, ter pessoas capacitadas que entendam as pessoas que compram na sua loja, que entendam o cenário dos seus produtos colocados no mercado para que apresente isso de uma forma mais clara para o seu cliente. Falaram que a loja física ia morrer. No IRSE, há 5, 6 anos atrás, um dos principais eventos de marketing digital, de e-commerce do mundo, falaram que a loja física ia morrer. Pelo contrário, não aconteceu isso. A loja física está caminhando muito mais para um showroom, para que o cliente tenha a experiência de compra no seu e-commerce e retire isso na loja. Ou consulte na loja os produtos e na própria loja, através de totem, através de um quiosque de compra, faça a compra do produto e retire na mesma hora ou pede para entregar em casa. Então, esse conceito de One Media Channel, que é o conceito real, que é o conceito de fato. Então, o que eu recomendo é conhecimento do mercado, conhecimento das palavras, ter pessoas capacitadas para fazer esse trabalho para o seu público final. Tá bom? Esse é o recado. Muito obrigado. Obrigado.